Estavam aí vendo que você ainda não aprendeu a beber e tal, tudo certo. Rodrigo, vamos ver quem veio? Vai dar umas piadinhas. Olha aí. Ah, minha mãe, meu padrasto, minha irmã. Beijo, mãe. Para a festa. Minha irmã mais nova aqui. Isso aqui é mais nova. Está na cabeça. Agora, as gatas. Maria, vamos ver quem veio aí te buscar. Vamos ver. Ai, minha mãe, minha irmã. Ai, Gabi, minha amiga. Ai, te amo. O Fábio. Ai, eu acredito, gente. E a mãe. Ai, gente. Muito bem. Família bem mais animada do que a dos garotos que estavam muito ativos. E aí, Michele? Vamos ver quem veio. Vamos ver o pessoal. Aí, cadê? Olha aí, Michele. Bom, e como hoje é tudo assim rapidinho, chegou a hora de eliminar dois de uma vez. Maria, Michele, Rodrigão, Rodrigo. Um paredão que vale por dois. Só não digo paredão de quatro porque pode soar quase obsceno, indecente, paredão de quatro. Pode dar ideia a alguém aí malicioso, né? É o seguinte, cada vez mais essa edição do Big Brother vem demonstrando que é isto ou aquilo, é causa e consequência e não se engana facilmente o público apenas com aparências. Não estou falando em má-fé, não. Estou falando em estratégia de sobrevivência num jogo difícil, numa situação de confinamento altamente sufocante. A votação surpresa de anteontem foi bastante esclarecedora. Quem for esperto, que aprenda. Pela primeira vez no BBB11, a formação de paredão revelou, sem diplomacia, sem média ou vaselina, a real teia de alianças e afinidades e quem são, de fato, os mais temidos, os alvos preferenciais da casa. Além disso, o resultado que vai ser anunciado em instantes também vem demonstrar a interpretação, a leitura que o público está fazendo até agora. O público percebe, no jargão do BBB, o público percebe quem não se entrega ou não consegue se entregar ao jogo e não tem a graça de um charme, da beleza ou do mistério para poder não se entregar e ainda assim conquistar a simpatia popular. O que é coisa para muito poucos e exige um bocado de carisma. Atenção, vou anunciar o nome dos dois eliminados. Um grande estadista do século XX disse, aqueles que se atrasam são castigados pela própria história. O povo diz, quem não arrisca, não petisca. Quem perde dois dias de sorvete por medo das possíveis consequências não ganha BBB. E por falar em fruta, um abacaxi não é nenhum monstro. Os dois eliminados são Michele e Rodrigo. Ah, moleque! Ah, moleque! Ah, moleque! Obrigado. 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 Parabéns, né? Obrigado. 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 Você tem que ser forte agora. Comente? Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Você tem uma segunda chance linda agora, que é a vida real. Boa sorte. É. Ah, eu estou muito feliz. Valeu, Bacinho. Olha aí, gente, depois do intervalo tem prova do líder. A gente volta logo. Pode espiar. Será que a gente vai ter prova hoje? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.